E toda e qualquer desonestidade é abominada por Deus. A Bíblia tem vários versículos que nos ensinam isso. Provérbios 11.1 diz que balanças enganosas é algo desagradável ao Senhor. E a Bíblia também fala um versículo muito interessante em Provérbios 10.2, que diz que toda coisa conseguida através de meio desonesto não vale para nada. Quando você dá cola para uma pessoa ou recebe cola de alguém, você está sendo desonesto consigo mesmo, você está sendo desonesto com aquele seu amigo, você está sendo desonesto com o seu professor e principalmente você está sendo desonesto com Deus. Eu sei que é um pouco difícil às vezes você negar cola para um amigo, mas saiba que o amigo que verdadeiramente você tem que agradar é Deus. Então na hora da tentação, na hora que você ficar ali na dúvida, se deve ou não deve dar cola, pense que é algo que vai desagradar Deus, que é algo que depois você vai ficar com a consciência pesada. Olha, se nem os seus professores toleram cola dentro de sala, quanto mais Deus. Além do mais, toda vez que você passa cola para uma pessoa, além de você estar perpetuando o mau comportamento, você está colaborando para que aquela pessoa seja um péssimo profissional no futuro. Por isso, não dê cola. Mas seja criativo na hora que você for negar cola para alguém. Não vai dizer assim, ah, não dou cola porque é pecado. Não, converse com seu amigo, explique suas convicções. Diga que se ele continuar recebendo essas colas, ele vai ser um péssimo profissional, ele não vai se dar bem na vida. Além do mais, você pode ser punido por querer ajudar uma pessoa. Na dúvida, não faça. Saiba que a sua principal prioridade é agradar a Deus e não aquele seu amigo.